Nós estamos aqui na grande inauguração da loja Guarginim Estamos aqui com o proprietário, o empresário proprietário Dedé Estamos aqui com o Cleito Boteco Estamos aqui com o Chico Chico Viana Chico Viana Poeta Encantador E aqui estou eu para dar uma ajudinha Minha vida é desse jeito Ando bem devagarzinho O Levi é empresário Sei que Dedé não é rim Tem o Boteco do Cleito Começa até o fim E hoje nós vamos escurecer Na loja dos Guarginim Valeu Dedé Valeu, muito obrigado Tchau, tchau Daqui a pouco tem pisele Agora o Chico Viana Vai jogar Por isso que eu sou assim Não acompanho o que ele diz Eu sou um Chico Viana E por isso... Escuta, eu vou esquecer Você é Chico Viana Gosta de paz e carinho Nasci desmantelado Do começo até o fim Pra homem eu só dou a mão E levita perto de mim E penso numa loja boa Abafando é Guarginim Valeu, valeu, tchau